Mãe rapaz, o bicho é muito malandro. Essa é a vida que tem que ir aqui na minha casa. Mãe rapaz, eu não vou estar tirando 24 horas para estar nessa vida. Levanta, bestalhado. O que é isso? O povo está aqui. É, o que é isso aqui? Morda aqui, morda. O outro chinelo é só para colocar. É, solta, solta ele. Deixa o cachorro e morda, de hoje por dia. É agora, deixa o bichinho aqui. Deixa o bichinho aqui. Você faça tudo, mas não leva minha cachorra. Juruma, juruma. Isso aí você quer, irmão Cebola? Você já abriu o seu barco? Abriu, o que é que você tem? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá que eu cheguei lá. O que é que você tem com o meu barco? Vai lá que eu cheguei lá. E o bicho é todo de joelho. O bicho desmatelado. Ai, pois que? Ai o bicho desmatelado. Rapaz, não estou querendo tentar nada. Aquele bicho mijou dentro da lata. Rapaz, agora deu para mijar dentro da invazia. Ah, pego o desmatelado. Loco. Olha o sofrimento dele. Ei, juruma. Está aqui agora... Esse aqui está quebrado, viu, juruma. O jeito que eu estou invocado aqui vai gritar, sou eu. Olha, desmatelado. Foi o que você fez? Ei, desmatelado. Ei! Não se faça de becha não, desmatelado. O que você fez que você aprontou aqui em casa? Olha, ei! Não está logo na sua opinião. Pera aí, pera aí! Cheira de seu mijo, hein? Pera, fedor. Cheira de seu mijo. Cheira de seu mijo. Você mijou dentro da lata. Você bebe, bijou dentro da lata. Não tem a cana de você mijar aqui em casa, não? Não tem banheiro, não? Os bichos estão... Os bichos estão... Amorando o cão. Ei! Pera aí, pera aí, pera aí. Vai estourar! Vamos, vamos, fala. Vai estourar, praga! Pois diga aí, desmatelado. Depois eu vou falar com você um negócio. Futo certo está acontecendo aqui em casa. Ai, vai ficar tudo sujito agora. Escuta, seu desmatelado. Ei! Seu desmatelado. Vamos ter todos que... Pera aí, pera aí. Fala, vai. Olha, rapaz, o pessoal não sabe nem o que é que fudir com esse desmatelado. Fica nervoso. Estou todo mundo tremendo. Você vai me matar de raiva. É o que? Vai me matar de raiva. Escuta, desmatelado. Aí você apontou a pingada. Escuta! Fale, misgrave! Desmatelado, olha. Você e todos os seus amigões de tarde mijou dentro da minha lata. Esse desmatelado. Eu estava bem... Olha, eu não, Juro. Você mexeu aqui. Você amanheceu ali da caixa de água. Você mijou dentro da minha vazia. Esse desmatelado não tem banheiro não para você mijar não. Até aqui. Quer dizer, eu vou ficar aguentando... Deixa eu ver aqui. Olha aí, que você não mijou dentro da minha vazia desse desmatelado. Tem banheiro, tem tudo. Esse desmatelado fica mijando dentro da minha vazia. É pinico agora. É vazio que eu boto no meu queijo para mim comer. Você desmatelou, me comer. Agora eu digo uma coisa, Juro. Você botar seu queijo. É você mais ceboço que eu. Eu não sabia que você tinha mijado dentro da minha desmatelada. Eu perdi um quinto de queijo, mas você desmanteve. Fui botar dentro e não sabia de nada, seu desmatelado. Eu não mijei ainda, homem. Mijou. Desmatelado está todo fedorente desmatelado. Eu mijei dentro do pote d'água. Dentro do pote... Ainda é pior. Querendo comer... Pronto de meiazinha eu bebi água. Querendo comer bisse eu bebi. Ah, problema seu. Mas rapaz, eu bebi...